Forte feito pela defesa, o rebote mais uma vez é do Paraná. O passe foi mal feito, recuperou o Diniz. É ele quem sai, tentou em velocidade. Voltou o Everton, o garrone recuperou. Abre a bola na direita. Se livra da marcação, Giancarlo já invade a área. Olha o Giancarlo, fez o toque! Gol! Gol! Giancarlo! 1 para o Paraná, 0 para o Goiás. Vamos para a cobrança da pauta. Veja a preocupação e a marcação dentro da área. O levantamento, o desvio! Gol! 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 Saiu! Na cobrança de volta, saiu para a comemoração o Everton Garrone. Amaral na área. Olha o levantamento fechado, tirou de soco, a bola não saiu. Luciano Castan, o rebote é do Paraná. O lançamento para o Wellington com liberdade. Inverte, inverte muito bem a jogada lá para o lado direito. Everton Garrone, de gão é quem chega. Ele tenta o cruzamento para o meio, olha o toque de cabeça! Atleta! E aqui o Paraná, que vem mais uma vez, o Wellington pelo lado esquerdo. Dentro do cruzamento, bateu direto! Adler! Marcelo Costa, o passe para o meio, olha a tabela. Marcelo Costa recebeu, tem a chance de esquerda! O Wellington faz o pivô, devolve no Serginho, busca espaço para bater daí de longe. Adler voou! Aqui a cobrança da falta, preocupação na área do Paraná. Olha o levantamento, não saiu o Zé Carlos, o desvio! Marcelo Costa vai brigar por essa bola, lá pelo lado direito. Devolve novamente na área, Zé Carlos saiu, tirou a bola, a mão saiu da área. Felipe Amorim chegou tocando! Vai abrindo espaço lá pelo lado esquerdo! Gool! Gool! Lima! Goiás zero, Paraná três! Wellington, bola chega no Giancarlo, devolve, faz a tabela. Novamente o Giancarlo, gira e gira bem, protege, tem espaço. Bateu! Na trave, vai pra fora! Mas o chute, olha, desse ângulo se esticou o Arley, mais que finalização.